Olá, muito bom dia para você ligadinho em nossa programação. Daqui a pouquinho você confere a segunda palestra do ciclo de debates que a Câmara Municipal, por meio da Comissão de Urbanismo, está promovendo para discutir o plano diretor. Hoje a palestra vai ser ministrada pelo Pedro da Luz Moreira, ele que faz parte do Instituto dos Arquitetos do Brasil e vai dividir a palestra em vários assuntos, como meio ambiente, arquitetura, saneamento e urbanismo nas áreas suburbanas e rurais. Toda a discussão, todo o debate, você ligado aqui no canal 35, acompanha a partir de agora na JFTV Câmara. Os de Fora se encontram por aqui. Bom dia, gente. Prazer recebê-los aqui novamente. A Câmara Municipal dá continuidade à nossa discussão do plano diretor. Serão cinco etapas, sempre um debate, sempre uma palestra e, na semana seguinte, ou no dia seguinte, um debate. Hoje nós estamos na etapa dois. Nosso convidado é o arquiteto Pedro da Luz Moreira, que o convida a fazer parte da nossa mesa aqui. Também vereador Betão, da Comissão de Urbanismo, e o vereador Antônio Aguiar, primeiro vice-presidente dessa casa. Nosso palestrante de hoje, Pedro da Luz Moreira, é graduado em 1983 pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, FAU da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Urbanismo pela ProUrb, também da UFRJ, doutorado pela ProUrb, também na UFRJ, sócio-gerente da ARC-5, Arquitetos Associados, foi professora de junto da Escola de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, primeiro colocado no concurso de professora de junto da Universidade Federal Fluminense da Escola de Arquitetura e Urbanismo, desenvolve projetos na área de arquitetura e urbanismo e planejamento, foi eleito vice-presidente do IAB Nacional. Eleito vice-presidente do IAB, Rio de Janeiro, no bienio 2010-2011, reeleito 2012-2013, sendo também eleito para a direção nacional. Em dezembro de 2010, assume a coordenação do programa Morar Carioca, projeto que pretende urbanizar todas as favelas do Rio até 2020, pelo IAB-RJ, coordenando uma série de publicações. Em novembro de 2013, é eleito presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, Departamento Rio de Janeiro. O tema do bate-papo do Pedro com a gente hoje é Meio Ambiente e Saneamento em Áreas Urbanas, Suburbanas e Rural. Nossa palestra, sempre transmitida ao vivo pela TV Câmara, canal 35.1. O nosso e-mail de contato é A comissão de urbanismo que está promovendo esse debate, tem, além desse vereador, o vereador Betão, o vereador Adriano Miranda e o vereador Sargento Miel. Justificar a ausência dos vereadores Marlon Siqueira e Charles Evangelista, que estão em viagem à Brasília. O nosso modo aqui, quem quiser fazer alguma pergunta, ao final dá a fala do Pedro, pode procurar as meninas ali, fazer a pergunta por escrito, ou também, na hora, a gente se manifesta, não é, Pedro? E a gente faz o bate-papo aqui. Agradecer de antemão a presença de vocês e passar a palavra para o nosso convidado, Pedro. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia aí a todos. É um prazer estar aqui em Minas Gerais. Para quem não sabe, eu sou mineiro, já estou no Rio de Janeiro há mais tempo do que morei em Belo Horizonte, mas eu nasci em Belo Horizonte. E é sempre bom estar aqui em Minas Gerais. É um prazer estar aqui na Câmara Municipal, falando um pouco para vocês do Instituto dos Arquitetos do Brasil e um pouco também para a gente debater a ocupação do território pelo homem. Enfim, eu dei o título a essa palestra, quer dizer, um subtítulo, além desse, que já foi falado aqui pelo vereador, que é um pouco participação, transparência e projeto. Pode passar? Eu não posso deixar de falar do Instituto dos Arquitetos do Brasil. É uma instituição que foi fundada em 1921, na então Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. E ela é uma instituição sem fins lucrativos, portanto, eu estava até brincando ali, não recebo, é trabalho voluntário. E ela é uma instituição que defende a contratação de concursos públicos de projeto. Acho que isso é uma coisa muito importante, é uma coisa muito importante para a cultura brasileira de uma maneira geral. Só para lembrar vocês, a França, ela realiza 2 mil concursos de projeto por ano. Se a gente pegar a França, a França cabe dentro de Minas Gerais. E o Brasil, se realizar 10 concursos públicos de projeto, hoje em dia, é muito. Por que realizar concursos públicos de projeto? Porque, muitas vezes, esse vir a ser, seja da cidade, seja da arquitetura, ele precisa ser mais debatido com a sociedade como um todo. Então, é superimportante essa questão. Pode passar? Nós, em 2017, na cidade de Durba, na África do Sul, quer dizer, não é o IAB, RJ, mas é a rede do IAB, Juiz de Fora tem o núcleo do IAB, Minas Gerais, a rede do IAB, nacionalmente, ganhou o direito de sediar o Congresso Mundial de Arquitetura da União Internacional dos Arquitetos em 2020, que se realizará no Rio de Janeiro. Nossa expectativa é de recepção de 15 mil arquitetos do mundo todo que vão estar exatamente debatendo esse tema da cidade. Esse congresso, apesar de ter sido ganho, esse direito, nós concorremos contra Paris e Melbourne, na Austrália, é um congresso que eu acho que é superimportante para pautar uma discussão, que é uma discussão superimportante do país fazer, de uma maneira geral, que é a ocupação do seu território. E que o Brasil tem uma tradição disso muito forte. Afinal, quer dizer, Brasília, que é um projeto de ocupação do território, foi implementado na década de 60 e produziu uma mudança muito estruturante no país, que foi exatamente a ocupação do Centro-Oeste, e que são coisas que vêm a partir da polarização da cidade. Então, eu acho que esse congresso, essa oportunidade, ela é muito importante de ser conseguida, e nós estamos aqui a 180 quilômetros, nossa ideia é exatamente fazer com que eventos, mesmo esse, desse tipo, comecem a ganhar uma certa musculatura daqui até 2020, e nós possamos, enfim, chegar lá no congresso de 2020, mostrando uma série de iniciativas de que a sociedade brasileira está discutindo mais a sua forma de como ocupar esse território. Há uma relação também com a crítica arquitetônica internacional, que eu acho que é superimportante de estar pautada, e que acho que é uma coisa que vai estar na ordem do dia. O tema do congresso é todos os mundos, um só mundo, arquitetura 21, que procura exatamente falar um pouco dessa questão. Olha, temos uma diversidade de formas de ocupação do território, temos uma diversidade imensa de maneiras de construir, mas o planeta é um só. E aí entra fortemente a questão que pauta o nosso mundo corporâneo, e que é tema da minha palestra também, que é o meio ambiente. Somos também um só mundo. Afinal de contas, nossas infraestruturas, todas essas coisas acabam tendo um impacto ambiental muito grande sobre o planeta, e a gente precisa refletir por isso também. Então, um só mundo, arquitetura 21. O congresso também, quer dizer, congrega uma série de entidades de referência, de representação da arquitetura. A FENEI, a ABAP, que é a Associação Brasileira dos Arquitetos Paisagistas, a ABEA, que é a Associação Brasileira de Escolas de Arquitetura, a ASBEA, que é a Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, a FNA, que é a Frente Nacional de Arquitetos, que é um órgão muito mais ligado ao sindicato, e o próprio IAB, que estão, vamos dizer assim, tentando estruturar esse congresso. Pode passar? Essa é a marca do congresso, o IAB-RJ fez um concurso público dessa marca, escolheu quem ganhou essa marca, é um design conhecido no Rio de Janeiro, chamado Glaucio Campelo, não é o Glauco Campelo, que é um arquiteto famoso, mas é o Glaucio Campelo, e essa é a marca do congresso 2020 no Rio. Pode passar? E aí a gente entra um pouco sobre essa questão, sobre a gente discutir um pouco o que é a cidade brasileira, como que a gente tem reproduzido essa forma de a gente ocupar o território. E aí a gente vê, na foto mais à esquerda, vocês veem um imenso engarrafamento, que é alguma coisa que atinge fortemente a todos nós. É um rodoviarismo muito forte. Na outra foto, nós vemos o plano de Brasília, o plano piloto de Brasília, que é um paradigma brasileiro, e não só um paradigma brasileiro, mas é um paradigma do mundo todo. E a gente vê uma imensa dispersão da forma urbana num território que, muitas vezes, é oito, dez vezes maior do que aquele que era necessário. Só para dar um dado, Brasília tem apenas 500 mil pessoas, morando no plano piloto, e dois milhões e meio vivendo nas cidades satélites no seu entorno. Eu costumo fazer um exercício com meus alunos na escola que eu comparo cidades de escala igual. Então, você pega assim, Belo Horizonte tem a mesma população de Barcelona. E aí você começa a ver que Belo Horizonte ocupa um território seis vezes maior do que Barcelona. Isso é um crime, isso é um crime no território, isso é um crime ambiental sem proporções, porque, na verdade, as cidades são organismos muito peculiares, elas ocupam apenas 2% da superfície seca do planeta, mas corresponde a quase 80% do impacto ambiental sobre o meio ambiente. E esse modelo que nós vemos reproduzindo, que é um modelo de carro, um rodoviarismo muito forte, a moradia junto a idílios muito separados, quer dizer, não está mais em voga morar nos centros das cidades, quer dizer, morar densamente não é, vamos dizer assim, o paradigma que nós compartilhamos, e isso, na verdade, representa um imenso fardo que nós temos que carregar. Hoje em dia, a casa, nesses subúrbios, nessas distâncias, invariavelmente, tem um carro para cada membro da família, e isso precisa ser combatido, isso precisa ser debatido. Pode passar? E aí nós vemos um pouco essa questão, que eu acho que é uma questão fundamental. Nós estamos um pouco em um tempo neoliberal, em que as ações, vamos dizer assim, de plano e de projeto, elas passaram a ter um valor reduzido. Há uma ansiedade muito grande pelo presente. E aí eu mostro aquelas outras duas fotos, como a atitude, mais à direita, de plano e projeto mudaram ao longo do tempo. Ali tem uma foto da nova ciclovia que livra o São Conrado ao Leblon, que acabou sendo abarroada por uma onda e foi levada. Do lado dela está o viaduto do rei Alberto, que foi uma obra de 1905 e passou de 1905 até hoje resistindo às mais diferentes ressacas que bateram naquele costão e nunca foi destruído. Ora, o que eu peço para essa reflexão aqui é exatamente essa questão. Quer dizer, qual é a importância que nós estamos dando a planejar ao plano e ao projeto? Pensar antes de fazer é muito importante. E aí, quer dizer, acho que é superimportante a gente também pensar que a centralidade, vamos dizer assim, a necessidade nas nossas vidas. Em 2002, foi, por exemplo, criado no Brasil o Ministério da Cidade. Esse ministério, apesar de ter sido uma antiga luta, uma luta histórica do IAB pela configuração desse ministério, esse ministério acabou não estruturando uma política urbana consequente para o país como um todo. Nós continuamos um pouco à deriva nessa questão e é superimportante que a gente faça reuniões como essa aqui para que exatamente a gente explicite um modelo e que a gente troque impressões sobre esse modelo. Portanto, quer dizer, essas provocações que eu vou fazer com vocês são provocações nas quais eu trago uma proposta, vamos dizer assim, de contraprojeto para a cidade brasileira, digamos. O que é esse contraprojeto? É uma outra forma de desenvolvimento da cidade, não essa que temos atualmente e como a cidade vem se reproduzindo historicamente no Brasil. Pode passar? Essa discussão do que é o plano e o projeto. Acho que isso é uma coisa muito importante. Plano e projeto. O plano tem um tempo mais amplo do que o projeto, o projeto tem um prazo mais curto, o projeto tem um nível de definição maior, o plano tem um grau de indefinição muito maior. Mas, no fundo, no fundo, ambos levantam hipóteses, custos e benefícios. Esse debate, que é exatamente isso que eu estou querendo provocar aqui, é a respeito do levantamento de algumas hipóteses. Eu vou apresentar hipóteses para vocês do como eu acho que deveria ser a cidade brasileira, contemplando essa justificativa a partir de questões que são custos e benefícios que vão ser atingidos a partir disso. E aí é que está, quer dizer, a gente vê que uma sociedade efetivamente democrática, ela recorre sempre a planos e projetos antes de começar a fazer. Grande parte do problema, por exemplo, de corrupção no Brasil, de uma série de coisas, foi o que as empreiteiras começaram a fazer antes que houvesse a prefiguração dessa definição sobre o território. É muito mais barato você desenhar do que você fazer. Isso é um pouco óbvio. Todos sabíamos disso. De uma maneira geral, os planos e projetos correspondem a um custo que envolve, às vezes, de 3% a 10% do valor da obra. Então é muito mais barato você pré-desenhar, definir quais vão ser os seus objetivos, os seus custos, os seus benefícios, colocar isso na balança e submeter isso ao conjunto da sociedade é superimportante. E daí, quer dizer, essa questão da prática dos concursos públicos de projeto, e não só concursos públicos de projeto, mas também audiências públicas para os planos diretores, são muito importantes para que a gente possa fazer com que, inclusive, os planos diretores deixem de ser livros na estante, mas passem a ter esse reconhecimento da sociedade como um todo e possam ser fiscalizados pela própria população. Daí a importância de nós disponibilizarmos essa questão da participação, que eu acho que é um elemento fundamental aí. Como que a gente consegue potencializar isso? Se os planos diretores, dou um exemplo muito claro, trabalharem com medições e índices muito claros, a gente pode ir acompanhando a aplicação efetiva desses planos diretores. Eu dou um exemplo com relação ao saneamento. As cidades brasileiras estão ainda no século XIX com relação ao saneamento, principalmente a área de coleta de esgoto e tratamento de esgoto. 48% das cidades brasileiras não destinam corretamente seu esgoto para os mananciais certos e para as estações de tratamento de esgoto. A gente continua vivendo uma situação pré-secleo XX nessa questão efetiva. Se nós tivermos índices que vão medindo a ampliação ou o retrocesso dessa questão, isso é superimportante, porque um plano diretor muitas vezes se refere ao prazo de 10 anos. Mas se a gente, ano a ano, pega e fala assim, prefeito, a coleta de esgoto não melhorou, a poluição do Paraibuna continua a mesma. Isso são índices que a gente tem que começar a cobrar do Estado brasileiro, vamos dizer assim, para que a gente possa medir a efetiva implantação daquilo que a gente está planejando. E isso são mecanismos exatamente para fomentar essa questão dessa participação e fazer com que ela seja uma coisa, vamos dizer assim, mais percolada pela sociedade como um todo, não tão aparelhada, não tão, vamos dizer assim, direcionada como atualmente é. Pode passar? Enfim, aqui eu apresento quatro hipóteses, princípios, um pouco nessa linha de tentar provocar, vocês todos, do que eu acho que deveria ser a mudança, vamos dizer assim, o contraprojeto para a cidade brasileira. Primeiro, a gente precisa ter uma cidade compacta e densa, que inicie o combate à sua dispersão interminável. A cidade brasileira, como eu falei, Belo Horizonte tem seis vezes mais o tamanho de Barcelona. Quando você ocupa uma região seis vezes maior do que a mesma população em um outro lugar, você está com um impacto ambiental muito grande. É óbvio, quer dizer, que isso tem razões históricas, que isso aconteceu. Barcelona não tinha o sistema seu de mobilidade baseado no automóvel, como a maioria das cidades brasileiras se desenvolveram. Mas o rodoviarismo é uma das piores coisas que aconteceu na cidade. Ele determinou com que grande parte do espaço público dessa cidade fosse dedicado ao automóvel e, mais do que isso, gerou essa possibilidade, quer dizer, a política do pneu é a primeira vez na história da humanidade que você tem a condição de sair da soleira da sua casa e chegar na soleira do seu trabalho sem dar uma caminhada, sem pegar um transporte público. Então, essa é uma questão que a gente precisa refletir sobre ela. Ela envolve, ao mesmo tempo, a revalorização dos centros das cidades e dos seus patrimônios, porque é superimportante, assim como aqui em Juiz de Fora, continuar morando nos centros das cidades, porque esses são os lugares que têm a maior quantidade de patrimônio, a maior quantidade de... uma série de coisas. Aqui há também uma coisa que eu acho que é muito importante, que é o segundo ponto. Cidade baseada na convivência da diversidade de usos e de extratos sociais. A cidade brasileira vem apresentando índices impressionantes de violência, de uma série de coisas. Por quê? Exatamente por causa que nós estamos gerando guetos de ricos de um lado, guetos de pobres do outro. Precisamos fazer um esforço de mistura desses extratos sociais. Isso é superimportante e há um esforço, esse esforço não é só brasileiro, mas é no mundo todo, de tentar produzir uma cidade em que você tenha proximidade entre esses extratos sociais. E se nós formos ver, o bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, é um bairro que tinha essa característica. Afinal de contas, quer dizer, na praia você tinha apartamentos de 600 metros quadrados, de uma valorização imensa, mas na quadra posterior você tinha um edifício master que tinha conjugados, enfim, e que abrigava pessoas de extratos sociais mais fragilizados, vamos dizer assim. E aí você vê uma série de, às vezes, empreendimentos no Rio de Janeiro, como o edifício solano na Praça do Lido, ele tem esse tipo de junção. o edifício solano, quem quiser pesquisar a planta, você vai ver que ele tem uma unidade de quase 300 metros quadrados de frente, mas ele apresenta duas unidades de sala dois quartos de fundo. O que é isso? Há aí uma proposta de mistura de extratos sociais que é a cidade mais segura. segura. Terceiro, eu acho que tem uma questão, precisamos ter investimento em mobilidade. E mobilidade é de alta capacidade. Nós precisamos começar a estruturar o transporte da cidade a partir de um eixo hierárquico. Quais são os modais que transportam a maior quantidade de gente? Historicamente, eles estão sob trilhos. é o metrô, meio que seja o metrô de superfície. Então, a gente precisa começar a fazer com troncais que depois são alimentados por outras coisas complementares. O sistema hidroviário também é um sistema de alta capacidade. Enfim, e por último, eu acho que a gente tem que ter uma aproximação mais positiva com o meio ambiente. a gente tem que começar a entender que a cidade é um pouco um meio ambiente. E ela tem que despoluir suas águas, ela precisa apresentar a bauneabilidade de uma série de coisas que acontecem dentro dela. Não pode mais ter águas poluídas. Enfim, tudo isso são questões que a gente precisa se aproximar do meio ambiente de forma positiva. Pode passar. Agora, nessa parte agora, essas provocações que eu fiz, eu vou mostrar um pouco o caso do Rio de Janeiro, para que a gente pense sobre ele e pense sobre recentes projetos aplicados. Na última parte da apresentação, eu vou apresentar alguns projetos que eu desenvolvi no meu escritório e que a gente vai ver se essas quatro premissas e princípios do contraprojeto da cidade brasileira estão sendo, vamos dizer assim, contemplados. Essa é a cidade metropolitana do Rio de Janeiro. Não é só o município, mas são municípios que estão no entorno da Barra e tem essa distribuição de população. Reparem que você tem quase um milhão e oitocentos do lado leste da metrópole e, por volta de 3 milhões e 600 no complexo entre Duque de Caxias. Na Zona Norte, quase 2 milhões e 600 mil habitantes nessa situação. Reparem uma coisa, entre Barra e o Recreio, nós temos simplesmente 101 mil habitantes, uma população muito pequena. e aí a gente vai ver como os empreendimentos da cidade não contemplaram mas contemplaram uma minoria. Pode passar? Essa é a rede de transportes de alta capacidade do Rio de Janeiro. Sistemas de trem e metrô. E isso é um crime. A cidade do Rio de Janeiro, só antes de ter metrô, transportava com essa rede de trens 1,2 milhão de pessoas dia na década de 60. Hoje em dia, o seu sistema de trens, que é uma das maiores malhas do mundo, maior que Tóquio, isso é um desvairio do investimento público, que ao invés de continuar constantemente investindo sobre essa rede de transporte, que é uma rede de alta capacidade, abandonou essa rede e aí, enfim, construiu o metrô, continua funcionando as barcas, enfim, que também são modais de alta capacidade, mas você vê que a gente abandonou um serviço que era um serviço de qualidade e a prova disso é que a gente perdeu quase que 600 mil usuários dia, perdemos quase 600 mil usuários dias nesse sistema e isso é um absurdo. Nós precisamos começar a investir nisso e isso é um, quer dizer, é exatamente sobre essa questão da transparência, da falta de que essas hipóteses de investimento não estão colocadas para o conjunto da população. Nós vamos ver mais na frente que o investimento recente do Rio entrou até a Barra da Tijuca, naquela região que anteriormente eu mostrei tem só 180 mil pessoas. Se nós investirmos e foi 10 milhões, nós teríamos, quer dizer, se a gente tivesse investido no sistema de trens, com 10 milhões, a gente teria, por exemplo, requalificado o ramal até Santa Cruz muito mais fácil nessa questão. Pode passar? Enfim, agora eu vou começar a mostrar alguns dos projetos que foram implantados recentemente na cidade do Rio de Janeiro e que a gente tem políticas para exatamente a gente se antecipar a algumas tendências que a cidade brasileira vem demonstrando. O primeiro deles é o Arco Metropolitano. Ele sai lá de Itaguaí, na Baía de Sepetiba, e vai até Itaboraí, na BR-101. É, vamos dizer assim, exatamente uma obra fundamental do ponto de vista da infraestrutura, porque pega exatamente o tráfego que descia da BR-101, da Dutra, da BR-040 e consegue fazer com que ele tenha um desenvolvimento periférico. Todo mundo diz que é uma cidade muito importante, localizada em um modal de consumo imenso, que é a cidade de São Paulo, Vitória e Belo Horizonte. Portanto, é uma região fundamental para a implantação de logística, entrega de compras por internet, essa coisa toda, o Rio de Janeiro tem essa centralidade dentro de um mercado consumidor imenso, então o arco era uma obra fundamental. Mas nós não podemos deixar que ao longo do arco a cidade se expanda para ele. Então, como operar nessa gestão desse território, nesse planejamento desse território, evitando que a cidade informal comece a ocupar as bordas desse arco metropolitano? Eu acho que a saída está muito na agricultura. E aí é que está, quer dizer, do ponto de vista ambiental, você fomentar a produção agrícola exatamente nesse lugar, num lugar muito próximo da cidade, é fundamental. Dou um dado, que foi uma aluna minha do mestrado que conseguiu captar. o Rio de Janeiro, não o município só, mas a região metropolitana do Rio, fornece diariamente 2 milhões de refeições nos seus sistemas escolares, de creche, essa coisa toda. Existe uma determinação do Ministério da Educação de que pelo menos 30% dessas merendas escolares devem ser fornecidas na região adjacente ao fornecimento dessas merendas escolares. Pois bem, o Rio de Janeiro não chega a fornecer 3%. Sabe quem é o grande fornecedor de material para essa cidade? O município de São Paulo, que tem uma política de fomento à agricultura urbana ou à agricultura dentro do grande São Paulo. Então, vocês veem como é importante que a gente comece a olhar para a cidade não como se ela fosse só cidade, mas ela também demanda essas outras coisas. E essas outras coisas podem efetivamente, vamos dizer assim, se contrapor a atividades econômicas lucrativas, dando lucro também a elas. Acho que é isso que a gente precisa começar a debater de uma forma, vamos dizer assim, menos apaixonada e colocando essas questões e, de novo, eu volto àquela questão das hipóteses. Isso são hipóteses que eu estou fazendo aqui com vocês. Pode passar? bom, esse é outro projeto recém-implantado no Rio, que são os BRTs, as linhas dos BRTs. Importante frisar, BRT não é modal de alta capacidade, ele é média capacidade. Mas vocês veem que tem um modal, o trans-oeste, que passa por uma área da cidade absolutamente frágil do ponto de vista ambiental. ela liga Santa Cruz ao Cebolão na Barra da Tijuca. Essa região é ainda completamente desabitada. Não podemos transformar esse vetor do BR-trans-oeste como um vetor de ocupação dessa área. Quem se lembra da visita do Papa ao Rio de Janeiro lembra disso que eu vou contar aqui. O Papa, inicialmente, ia dar uma missa no Campus Fidei, que é uma área aí. A igreja tinha já cercado isso tudo e em abril não foi possível realizar a missa do Papa nesse lugar porque choveu muito. Abril não é um lugar de muita precipitação pluviométrica no Rio, mas ficou tudo alagado. Por quê? A planície da beira da Baía de Sepetiba é uma planície de administração dos rios que descem da Serra da Pedra Branca e encontram os humores da Baía de Sepetiba e aí enche. Então, a gente ocupar esse território é um crime. De novo, acho que a agricultura tem um papel fundamental nessa história. E aí é que está. Nós temos uma tradição no Brasil de separar muito a questão ambiental da questão urbana. Isso precisa estar um pouco mais articulado. Meio ambiente e cidade são a mesma coisa. Eles interagem, ainda mais em uma cidade como o Rio de Janeiro, que tem duas das maiores florestas urbanas do mundo. A gente precisa começar a pensar isso de uma maneira mais holística, juntando essas duas partes. Gostaria também de citar um outro exemplo. O Transbrasil, se nós pegarmos todas essas linhas, cruzam com aqueles vetores que eu mostrei anteriormente, que são os vetores das linhas de trem. Eles são, vamos dizer assim, radiais ou periféricos àquelas que são radiais, que são as linhas de trem que se concentram e vêm para o centro do Rio de Janeiro. Portanto, eles estão fazendo um papel de complementação. O único que não está fazendo isso é o Transbrasil, que a gente começa a ver que ele desce e vem até o centro da cidade concorrendo com dois ramais, Saracuruna e Deodoro. Eu me pergunto por que não investir mais fortemente o Transbrasil, na Avenida Brasil até hoje, não está inaugurado, está em obras ainda, gerando grande transtorno da cidade. Por que não investir nos ramais de Deodoro e Saracuruna que deixaram de ter a confiança da população? Enfim, é mais uma pergunta, é mais uma hipótese que eu levanto aqui. Pode passar? Enfim, essa é uma questão que eu já falei, o metrô do Rio de Janeiro. Do lado de cá você tem o planejamento dele, que era um planejamento exemplar. A linha 1 do Rio de Janeiro fechava um anel, que é aquela primeira imagem que está sendo mostrada ali. Ora, isso é um pouco óbvio, mesmo para as pessoas mais leigas do mundo. o que significa você fechar a linha 1 no anel? Isso significa que você vai garantir espaço entre as composições menores, ela vai ter uma capacidade de carregamento muito maior e depois você insere as linhas radiais. Uma era a linha 4, que ia para a barra, que está mostrada ali, a outra é a linha 2, que foi até a Pavuna. do outro lado da Bahia, e isso é um caso interessante, até irônico, revertemos a ordem matemática, porque antes da linha 3 que ia atender São Gonçalo, construímos a linha 4 que vai atender a barra. Vocês sabem muito bem por quê. Para privilegiar o mercado imobiliário. Não tenho a menor dúvida com relação a isso. A gente deixou de atender uma população imensa que está do lado de São Gonçalo. Deixamos de atender uma população imensa que está ao longo dos antigos subúrbios do Rio. Se nós tivéssemos feito um investimento muito mais baixo na rede de transporte de trens urbanos e fizemos um metrô que custou 10 milhões e, segundo as mais línguas, foi decidido na escrivania do governador, que era o Sérgio Cabral. Esse tipo de decisão, quer dizer, muito restrita, muito fechada, é que não pode continuar. Isso é exatamente não privilegiar a ação de planejamento e projeto. E, muitas vezes, rasgar um planejamento histórico que não é que ele precise ficar congelado, ele pode ser discutido, ele pode ser relativizado, mas ele precisa ter esse debate mais amplo com a sociedade como um todo. Pode passar. Bom, essa aqui é só para mostrar para vocês, esse é o projeto da linha 3, que vai ligar exatamente Itaboraí até o centro de Niterói, mas, no longo prazo, ela mergulha na Baía de Guanabara e conecta lá com a estação da Carioca, mas todo mundo acha que era fundamental constituir essa ligação e a Petrobras com o Comperge ficou de fazer essa ligação entre Itaboraí e o centro de Niterói com o metrô, que isso era fundamental para atender essa imensa população. Aliás, São Gonçalo é o segundo maior município da cidade do Rio de Janeiro, da cidade metropolitana do Rio de Janeiro. Ele tem um milhão e... acho que oitocentas pessoas, um milhão e trezentas, um milhão e trezentas, e, enfim, é o lugar com os piores índices de saneamento, de educação, enfim, de um monte de coisa. Pode passar? Rapidamente, só a rede hidroviária da cidade. Isso é planejamento de 2002. Não foi implantado grande parte desses ramais. Podemos pensar que um ramal meio utópico é aquele que liga a Praça 15 e vai até a Barra, que vai pegar alto mar, então não temos condição de fazer isso, mas dentro da Bahia nós tínhamos uma série de conexões projetadas que não foram implantadas também de 2002. Existia uma ligação, não sei se está dando para ver, mas aqui ligava a enseada de Botafogo até a Praça 15 e da enseada de Botafogo até o aeroporto do Galeão. Todos diziam que essa era uma linha que exatamente interessava muito as companhias aéreas, porque grande parte do turista está concentrado em Copacabana, Botafogo, Flamengo e Ipanema e que isso seria um ganho muito grande com relação à mobilidade. Não foi implantado, enfim. Existiam outros ramais que todos os especialistas, eu não sou especialista em transporte, indicam como muito importante que a ligação Praça 15-São Gonçalo e Praça 15-Duque de Caxias para aliviar tanto o trânsito na ponte Rio-Niterói quanto na BR-040 na chegada do Rio. Pode passar? Bom, essa é a região da zona portuária do Rio de Janeiro que o IAB sempre defendeu. Olha, a Olimpíada cabe inteira na zona portuária. E aí a gente vai ver mais na frente, só para a gente ter uma noção dessas problemas que eu estou falando de escala, como efetivamente essa área tem um potencial construído imenso. Pode passar? Esse é a distância do projeto olímpico do Rio de Janeiro que é uma loucura também. Ao invés de concentrar num polo só, se dispersou por três, quatro polos. Tem Deodoro, tem na Barra da Tijuca que era um local que o capital imobiliário não precisa de incentivo, ele já investe lá. Então, para que levar a Olimpíada para a Barra quando, na verdade, você tinha que qualificar outras regiões onde já tem cidade e não expandia a mancha urbana. Então, o deslocamento entre esses clusters olímpicos chegava a 275 quilômetros ida e volta, para vocês verem um absurdo. Pode passar? E aqui é só um exercício, muito rápido. Eu pedi para os meus alunos fazerem. Vocês conhecem o conjunto Selva de Pedra no Rio de Janeiro? E o Alfa Barra eu consegui inserir só nas zonas de Baixada três Selva de Pedras e, não sei se está dando para ver, quatro Alfa Barras dentro da zona portuária. É uma zona que já tem infraestrutura e que só está sendo viabilizado grandes torres corporativas nessa região. De novo, o capital imobiliário está produzindo apenas escritório dessa região, quando ele devia estar produzindo aí habitação. Habitação e não deve ser chamada de habitação de interesse social porque isso é um estigma muito grande. É habitação. E a gente deve tentar fazer o esforço que é aquele esforço que eu falei anteriormente de tentar juntar extratos sociais diferenciados porque essa área já tem infraestrutura, essa área já está consolidada, já tem cidade aí, ela simplesmente foi abandonada, ela foi, vamos dizer assim, o retroporto deixou de ter as necessidades que tinham aí anteriormente, então grande parte dos galpões estão vazios, mas ela precisa ser reocupada. e é muito importante que ela seja reocupada com o uso que não, vamos dizer assim, continue o uso corporativo que a Rio Branco tem. É interessante a gente ver como o planejamento tem um impacto muito grande nesse cotidiano das pessoas. Só para dar um exemplo assim rápido, o comércio no Rio Branco, no Rio de Janeiro, fecha sábado e domingo. Por quê? Porque ele não tem gente morando nessa região que lhe interesse. Então, vocês veem como a cidade de múltiplo uso, como a gente tem aqui nessa região de Juiz de Fora, ela é importante para a sobrevivência desses múltiplos atores. E como é importante manter essa diversidade de usos presente. Nós não podemos expandir esse uso simplesmente corporativo que a Rio Branco tem para a zona portuária que é o que está sendo feito atualmente. Pode passar? Bom, eu acho que é superimportante, aqui eu trago um exemplo, é um pouco acadêmico, fora um pouco desse debate aqui, mas são dois livros que eu acho muito importantes. Ensaio sobre a síntese da forma que é do Christopher Alexander e planejamento e participação desse mesmo autor. E ali, um debate exatamente sobre a recente Berlim, no Instituto de Urbanismo de Berlim, no qual está sendo julgado o concurso da Potsdamer Platz, que é uma praça superimportante em Berlim, e que foi um concurso público que a população podia assistir o julgamento dos jurados, e ali você tem os jurados votando por um determinado tipo de projeto na maquete de Berlim, exatamente mostrando para a gente que essa cultura, que eu estou chamando da cultura do plano e do projeto, ela é muito importante, porque a gente, antes de fazer, a gente simula o que vai fazer e constrói com muito depois muito mais segurança de orçamento, cronograma, essas coisas todas. Não é à toa, gente, que o Maracanã passou de um orçamento de 600 milhões de reais para 1 bilhão e 200 milhões de reais, porque essa cultura do projeto não estava implantada no Maracanã. Se debateu muito essa explosão do preço, essa coisa toda, mas eu pergunto aqui, quem teve acesso e como seria o novo Maracanã? Discutiu como seriam os acessos, qual seria a disposição das arquibancadas, a curva de visibilidade, que são itens que são super importantes e constam de um plano e de um projeto. Pode passar? Também temos, quer dizer, não são tradições só fora do Brasil, mas há um professor da minha casa, que é a Universidade Federal Fluminense, que é o Carlos Nelson dos Santos, escreveu um livro que está esgotado, não tem mais, mas que é A Cidade como um Jogo de Cartas, que mostra para a gente como é importante esse processo, vamos dizer assim, da gente construir planos onde haja participação e onde a gente possa fazer com que o cidadão comum entenda o que está acontecendo naquele plano. Acho que o Carlos Nelson dos Santos, desse livro A Cidade como um Jogo de Cartas, é sintomático que ele não tenha sido reeditado. Tem um caso interessante, eu tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos, na Universidade de Yale, e a bibliotecária sobre que eu ia fazer uma reunião com o diretor da escola de arquitetura, que era o Robert Stern, e ela, quando soube, ela pediu para participar da reunião e participou rapidamente, e é muito engraçado, ela falou assim, olha, eu queria ver se eu consiga comprar mais quatro exemplares da cidade como um Jogo de Cartas. Eu falei, o quê? Em português? Não, a gente tem uma procura muito grande por esse livro aqui nos Estados Unidos, e nós queremos comprar mais. Eu falei com ela, sinto muito, mas só em sebo, a gente pode ver no estante virtual, porque esse livro não foi reeditado, enfim, você pode comprar, você vai conseguir comprar, passei o endereço para ela, ela disse que ia comprar. Para vocês verem que também há uma produção teórica no Brasil que é super importante, que ela precisa ser revalorizada, precisa ser retomada. Pode passar. Enfim, agora eu começo a mostrar um pouco uma série de projetos que eu desenvolvi, eu estou, talvez, não sei como é que está meu tempo, porque essa hora talvez fosse o caso de a gente começar... Ah, já tem mais de uma hora que eu estou falando, estou falando demais. Está na hora de... Enfim, são uma série de projetos, essa é uma creche em que a gente esteve, ainda como estudante, participando de um concurso em 1982, muito tempo atrás, na qual a gente propunha que uma creche tivesse a estruturação como uma cidade. então essa creche envolvia crianças que passavam a semana nesse lugar, então a gente queria dar uma diversidade, então você tinha nesse projeto áreas dormitório, áreas monumento, e a criança se movimentava dentro desse espaço como se estivesse numa cidade. Pode passar. Esse também é o meu trabalho de final de graduação na escola, que envolvia exatamente um projeto de urbanização de favela, uma metodologia para a urbanização de favela, foi um projeto premiado, foi representar a FAOFRJ no Congresso de Varsóvia em 1984, e pode passar. Enfim, o Hospital Geral de Jacarepaguá, que é uma obra também muito interessante sobre esse ponto de vista que eu estou falando da participação, existia aí uma diversidade de especialidades médicas que iriam participar de como seria o projeto, e os médicos são muito engraçados de uma maneira geral, eles pedem assim, não, eu quero uma copa e um dormitório para o meu plantão e tal, a gente fala assim, olha, existe uma área de conforto médico, esse conforto médico vai ser compartilhado, está nessa área aqui, e é importante que você tenha esse conforto médico, a copa, a área de você beber água, essa coisa toda, junto com outras especialidades, porque você vai discutir casos, e a diretora, vamos dizer assim, ela falou assim, olha, houve os meninos que eles estão com essa proposta e os médicos efetivamente aceitaram essa, mas foi um processo também muito rico, porque nós reuníamos com todas as especialidades, elas colocavam as questões dela e a gente gerou um prédio que era um prédio um pouco aberto para mudanças futuras, que possibilidade, era uma unidade de pacientes externos, possibilitava isso, pode passar, isso foi um concurso público da prefeitura, nós ficamos em terceiro lugar, que era o anexo da prefeitura do Rio, pode passar, aqui começam as intervenções mais urbanas, isso é o Rio Cidade de Vila Isabel, que foi um projeto que a gente fez, que também foi um projeto onde houve muita participação, Vila Isabel é um bairro do Rio de Janeiro que tem as pautas musicais, tem uma tradição, de samba incrível, enfim, nós tínhamos toda uma metodologia de como apresentar o projeto urbano e ir ganhando musculatura com ele para exatamente cooptar o conjunto da população e ele é um dos melhores projetos mais bem mantidos, isso é da década de 90, mas ele está muito bem mantido, pode passar. Um projeto que é muito caro para nós todos do escritório que é a favela de Parque Royal, que foi uma urbanização de uma favela na beira da Baía de Guanabara, aquela foto lá de cima mostra a casa com palafitas, a gente vai fazer uma via beira-mar para exatamente consolidar o perímetro dessa favela, enfim, possibilitar com que a comunidade possa ter a vigilância sobre esse avanço da Baía, porque isso não podia continuar, é um projeto também bastante badalado nosso, pode passar. Enfim, o Sérgio Magalhães que esteve aqui na vez passada está naquela capa do jornal, todos nós muito mais jovens e eu estou embaixo naquela capa do jornal ali, enfim, exatamente a gente falando sobre a questão da urbanização de favelas. E por que o Favela Barro foi um programa importante na cidade? Ele tinha, quer dizer, ele não se concentrou apenas em algumas favelas, mas ele teve uma dispersão territorial na cidade do Rio de Janeiro que foi muito ampla e chegou a atingir quase 240 comunidades. Acho que isso é importante, quer dizer, quando a gente trabalha com essas áreas de favela, que a gente tem uma política que não simplesmente atue sobre pontos muito localizados no território, mas enfrente o problema de uma maneira geral. Pode passar? essa é outra favela no Complexo do Sapé em Madureira, perto ali do Mercadão, também, pode passar? Enfim, tem umas fotos de algumas obras que a gente fizer, algumas ruas que a gente abriu, pode passar? Essa é um projeto também que a gente fez, desenvolveu no Morro da Conceição com os franceses, que era exatamente trazer a habitação para o centro da cidade, então era uma intervenção muito sensível, de exatamente pegar terrenos vazios que todos os centros das cidades do Brasil têm, tem muita área vazia ainda nos centros, que são utilizadas às vezes por estacionamento, por uma série de coisas, e a gente construía, portanto, habitação, nesses vazios, pode passar? O centro de pesquisa do Jardim Botânico, pode passar? Esse eu acho que é também um exemplo interessante para a gente pensar essa coisa do meio ambiente da cidade. O Parque da Cidade no Rio de Janeiro demandava que tivesse uma área de acesso ao parque que é sempre muito antrópica, tem confortos, nem todo mundo quer visitar a floresta na sua rusticidade inteira, mas então você distribuía roteiros para as pessoas depois fazerem caminhadas no meio da floresta que estavam exatamente nessas pequenas arquiteturas que a gente apresentava. Pode passar? Esse é mais ou menos um projeto que a gente fez para a Ilha do Fundão, dizendo que era necessário que a universidade fosse compartilhar-se aquele imenso espaço da Ilha do Fundão com habitação. Pode passar? Esse é o Parque do Vale dos Contos em Ouro Preto, que também é um projeto que eu gosto muito, que exatamente juntava essa questão da visibilidade do rio. que acho que é uma questão aqui muito de juiz de fora. A cidade brasileira tem uma tradição de voltar suas costas para os rios e não dar visibilidade a isso. A gente só preserva aquilo que a gente vê, efetivamente. Então o Parque do Vale dos Contos ele abria uma área imensa no centro de Ouro Preto, liga simplesmente quem conhece Ouro Preto? São Francisco, que é a rodoviária de Ouro Preto, à Casa dos Contos, no centro mesmo de Ouro Preto, e era uma possibilidade de caminhada e você tem esses estares que se desenvolviam no meio da floresta e que você também conseguia visualizar a cidade, enfim, era muito interessante e você passava a ver como era a situação do rio, como é que ele estava, porque grande parte das casas em Ouro Preto jogam o seu esgoto para esse rio, que é o Rio dos Contos, que cruza a cidade, só que ninguém via, então ninguém sente o cheiro, ninguém tem essa proximidade, e esse é um projeto que eu acho que é muito interessante também, exatamente nessa questão, dessa ligação entre cidade e meio ambiente. Pode passar. E por último, quer dizer, foi um projeto até desenvolvido com o Rogério Mascarenho, que está aqui, que foi o do Eixo Paraibuna, foi um projeto que eu acho muito interessante, não foi implantado, porque Jujifora na época era o Tarciso, que era o prefeito, não é, Rogério? E não tinha capacidade de envidamento naquela agência de águas, mas era exatamente a proposta de uma série de elementos de convívio para aumentar essa interface entre cidade e o próprio rio, como um elemento presente na paisagem da cidade, que é super forte aqui em Jujifora e que ele precisa ser valorizado. Eu me lembro que nós tínhamos uma proposta que era uma proposta que misturava, assim, plano e projeto. A gente ficava um pouco com medo, afinal, são 20 quilômetros de Paraibuna dentro da cidade do Rio, de Jujifora, e a gente tinha muito medo de que, pô, a gente vai sair fazendo um monte de coisa. Talvez fosse o caso da gente começar com pequenos protótipos e ver a recepção da população e depois nós implantarmos isso naqueles que tivessem a melhor, vamos dizer assim, recepção também da população. A gente precisa pensar um pouco nisso. Os projetos, muitas vezes, que a gente faz são projetos que não são compreendidos pelo conjunto da população e eles sempre acabam sendo apropriados de uma outra maneira. Então, desenvolver uma certa contaminação entre a esfera do plano e do projeto acho que é super importante. pode passar. Enfim, eu termino com essa imagem que é a imagem do rio que mostra aqui no primeiro plano São Gonçalo e a baía de Guanabara e que é um ativo da paisagem do rio muito importante. Lembro que o rio recentemente acabou de ser tombado como paisagem patrimônio da humanidade e vocês imaginam como uma coisa que talvez seja só da área do meio ambiente mas não é se nós tivéssemos a baía despoluída portanto com bauneabilidade o que que isso representaria para o bairro para um bairro de classe média como a ilha do governador ou para um bairro muito pobre que é o bairro de São Gonçalo em que essa população pudesse desfrutar das praias da baía de Guanabara. É uma pergunta assim um pouco que eu deixo no ar e que para a gente comprovar um pouco que essa questão meio ambiente de cidades ela está muito interligada porque afinal de contas esses ativos ambientais de uma certa qualidade de vida representam também valorização da terra enfim essa coisa toda e possibilidade de negócios imobiliários enfim tudo isso e que eu acho que é muito importante que nós saibamos fazer essas propostas levantar essas hipóteses com um pouco mais de responsabilidade com esforço de inclusão acho que o grande problema da cidade brasileira é uma exclusão muito forte e uma cidade feita para muito poucos acho que a gente precisa reverter essa questão e produzir uma cidade mais inclusiva obrigado aí desculpe me estendi um pouco pode passar o último que aí só tem meus contatos aí obrigado a todos foi muito bom som obrigado ao Pedro por hora vamos passar então para a nossa segunda parte da nossa palestra e a ideia é ser provocativo mesmo os vereadores também podem se manifestar eu já vou até abrir a manifestação eu gostaria Pedro que você falasse um pouco da relação de alguns temas com a cidade e também com a formatação do plano diretor que a gente está fazendo nós temos em Juiz de Fórum a linha ferra sobre mobilidade que acompanha o leito do rio e é usado exclusivamente para a carga você fez uma crítica ao BRT sobre a sua pouca capacidade de transporte a gente sempre é cobrado e perguntado sobre opção BRT ou VLT e também a retirada da linha férrea do centro e ali substituir por outro modal você comentasse um pouco sobre isso questão relação meio ambiente cidade a gente tem também conflitos na cidade aqui no meio urbano por exemplo você tem um córregos canalizados que já não são córregos mais são canais sanitários onde é exigido por lei uma faixa de APP de 30 metros marginal ou de 50 metros no entanto ele já está todo antropizado esse conflito como corrigir esse conflito como preservar o meio ambiente no meio urbano outra questão também é o uso da periferia da cidade por habitações voltadas a população de baixo poder aquisitivo acaba ela se tornando um setor com pouca infraestrutura como corrigir isso trazendo essa população para áreas já urbanizadas e também deixando de expandir a cidade degradando o meio ambiente e como tratar tudo isso no plano diretor por fim para não estender muito a gente tem em Juiz de Fora uma parte abaixo da avenida Getúlio Vargas que é uma área antiga da cidade vários imóveis tombados mas a sua maioria não é tombada e passível de utilização ou reutilização tipo a área portuária no Rio como incentivar isso esse conflito inclusive com o patrimônio quem quiser também perguntar gente vou passar para você você textua um pouco sobre isso e o Paulo já vai preparar a sua pergunta já posso falar então pode muito boas perguntas vereador eu acho que assim começando pela questão do modal eu não tenho a menor dúvida e aí de novo o que foi minha palestra aqui que o melhor modal está sob trilhos ele tem mais capacidade ele tem uma interface muito melhor com o cidadão do que o ônibus o BRT por quê o ônibus é barulhento o ônibus não tem uma capacidade grande enfim o VLT é muito mais silencioso ele tem uma interface com a população muito mais amigável e por isso que ele deve ser vamos dizer assim privilegiado mas eu gostaria de chamar a atenção que essa decisão é uma decisão que contempla essa questão do custo e benefício que eu tentei colocar no início da minha fala ora é óbvio que o benefício com o VLT eu estou assumindo aqui é muito maior mas vamos fazer um diagrama aqui que contrapõe custo e benefício lembro também que há uma ansiedade no Brasil muito grande que olha só o custo da implantação de uma determinada infraestrutura eu não sou especialista em transporte mas todos os especialistas dizem o seguinte olha o custo da implantação de uma hora para ferroviária ela é grande mas a manutenção dela ao longo do tempo é muito menor do que uma área rodoviária por uma série de questões então essas questões precisam ser colocadas no âmbito do plano e do projeto entendeu e de uma forma muito transparente olha nós estamos nós não temos esse dinheiro para gastar não temos que arrecadar aqui não temos que fazer ali e tal não sei o que lá mas a gente quer correr atrás dessa solução porque a gente acha que esse benefício é maior e eu acho que essa é uma decisão de juiz de fora não é mas eu acho que isso devia ser cotejado de uma maneira assim muito clara e muito transparente essa questão que eu falei de custo-benefício a questão da interface entre meio ambiente e cidade e que acho que está no eixo paraibuna que eu desenvolvi esse projeto com o Rogério mascarenhas enfim aqui em juiz de fora eu acho que a gente tem o seguinte a gente tem determinados elementos que são naturais que cruzam a cidade e vocês tem ali do lado direito de quem sobe o paraibuna uma grande reserva florestal também que é tem um potencial de visitação muito grande porque também tem isso tem alguns ambientalistas que são absolutamente radicais que dizem assim não pode visitar mas eu acho que sim grande parte do que aconteceu com a floresta da Tijuca no Rio de Janeiro é que a floresta da Tijuca ela permite uma apropriação do cidadão urbano que anda toma banho em algumas cachoeiras entendeu e que dá valor a esse ativo que a cidade tem porque também você tem essa visão deixa intocado não deixa ninguém entrar acaba que começa invasão começa a acontecer uma série de questões então nós temos que ter essa visão de que muitas vezes se aproximar não é destruir mas se aproximar que é um pouco o tema do parque da cidade ali que eu quis mostrar ele está na gávea na beira da floresta da Tijuca e o município tentou fazer exatamente uma aproximação entre os caminhantes vamos dizer assim para eles terem informação para não se perderem na floresta e também ter uma área ali que eles podem conviver é a questão que eu ia abordar quer dizer que é da faixa marginal de proteção essa é uma questão difícil e que eu acho que de novo a gente precisa cotejá-la do ponto de vista do custo e benefício não tem sentido e o rio a gente tem que começar a entender que o rio é um elemento dinâmico na paisagem eu falei um pouco aqui da região ali de Santa Cruz e Campo Grande que na verdade é uma bacia de administração entre as vezes chove muito no maciço da Pedra Branca o rio desce e quando chega na Baía de Sepetiba que é o deságua natural dele se ele encontra a Baía de Sepetiba com maré alta não tem jeito ele vai alagar entendeu então essas faixas marginais de proteção elas são super importantes inclusive para a gente melhorar a qualidade dos nossos mananciais essa coisa toda há um movimento em São Paulo que tem assim como Jujifora uma bacia hidrográfica impressionante que eu acho que é uma tese interessante é um projeto interessante mas é também um projeto de longo prazo ele não é não existe uma bala de prata que implanta ele da noite para o dia você está entendendo mas é um projeto de longo prazo que é assim você destampar os rios de São Paulo que é exatamente essa questão que você fala muitos deles dos rios estão canalizados viraram valas negras e por isso como eles não participam da paisagem a população não tem nem consciência se está jogando esgoto ali ou não nós temos um exemplo assim que eu já fiz um trabalho também acadêmico que é o Rio da Carioca no Rio de Janeiro que desce da Floresta da Tijuca e desce pelo bairro de Laranjeiras a Rua das Laranjeiras é o leito desse rio ela foi criada a rua a partir desse vetor mas o Rio das Laranjeiras depois do Largo do Boticário ele está completamente tampado ninguém vê e aí você vê assim como alguns edifícios condomínios de poder de classe média alto até jogam muitas vezes esgoto no Rio da Carioca o que é um verdadeiro absurdo afinal o Rio da Carioca é responsável quase pelo nome dos habitantes da cidade então ele devia ter um tratamento melhor mas uma vez eu fiz orientei um trabalho de um menino que exatamente destampava o Rio da Carioca na sua integridade e acho que é um exercício importante vai criar um problema de trânsito insuportável ninguém vai conseguir conviver de novo a gente tem que contrapor isso a um rodoviarismo por que a rua das Laranjeiras tem duas mãos de subida e duas mãos de descida e nenhum suporte por um transporte coletivo mais adequado é uma pergunta que eu deixo aqui eu não estou querendo fazer o desenho eu acho que esse desenho precisa ser um pouco pensado a partir dessas questões de custos e benefícios que é a cultura eu estou chamando de uma certa cultura do plano e do projeto por último acho que você tem coloca uma questão que é fundamental habitação da cidade na periferia e não nos centros eu não tenho a menor dúvida que o Brasil tem uma das leis mais avançadas que é o estatuto da cidade ele dá mecanismos para o poder executivo para fazer uma questão mas que poucas prefeituras fazem no Brasil e esse é um debate muito amplo quer dizer é uma política sobre o valor da terra ele precisa isso é uma coisa quase que sagrada no Brasil mas ele ao contrário do que muita gente pensa ele não é uma posição ideológica socialista vamos dizer assim a cidade de Nova York que é talvez a capital do capitalismo do mundo todo possui instrumentos de captação dessa valorização da terra que é uma valorização muito perversa no sistema capitalista por que? volta e meia o investimento nas infraestruturas é público mas a apropriação desse valor é privado pelo dono do terreno então a cidade de Nova York eu dou um exemplo muito claro existia entre Manhattan e o Queens uma pequena ilha chamada Roosevelt Island que não tinha estação do metrô do MTA americano que é o sistema de metrô da cidade essa coisa toda o MTA num esforço muito grande fez a linha já mergulhava por debaixo do Hudson e chegava no Queen e tal e ele abriu uma estação em Roosevelt Island ora a única ligação de Roosevelt Island com Manhattan alguns devem ter visto aquele filme do Homem-Aranha um dos primeiros que o bondinho de Roosevelt Island fica na ponte de Queensboro Bridge ele fica por um fio e o Homem-Aranha salva aquelas coisas e tal era a única possibilidade de ligação direta ora quando o sistema de metrô abriu essa estação o preço da terra em Roosevelt Island fez assim pumba eu sei porque eu tinha uma cearense amiga minha que está exilada naquela cidade morre de depressão por causa daquele frio lá e o IPTU dela passou de um valor para outro por causa exatamente dessa valorização então são coisas que são um pouco pecado no Brasil mas que cidades aplicam entendeu e é uma maneira e sem isso eu acho que a gente não vai conseguir trazer população para o centro da cidade entendeu porque uma política e não é uma política assim ela precisa ser holística ela precisa olhar para o território da cidade como um todo mas a gente precisa trazer e acabar com esse processo tanto por parte das elites mais endieradas também como por parte daquelas mais fragilizadas de expansão da mancha urbana brasileira porque a gente acaba deixando como você falou áreas que estão vazias e aí a gente começa a estender isso para longe ora é custo é levar coleta de esgoto distribuição de água distribuição de energia calçada calçamento iluminação coleta de lixo é custo gente é dinheiro que nós precisamos começar a ver que se a gente tiver cidades mais compactas esse custo vai diminuir muito enfim obrigado aí pela pergunta bom antes de passar para o Paulo lá já escreve tem uma pergunta pela internet que chegou através do nosso e-mail planodiretor arroba câmara jf.mg.gov.br quais são as dicas para juiz de fora não cometer os mesmos erros no transporte público que o Rio de Janeiro pergunta do senhor José Turano aposentado tem também uma sugestão do senhor Milton Leite Bandeira sempre atuante presente nessa casa pela última palestra do urbanista Sérgio Magalhães e da sua introdução noto um viés humanista da arquitetura sugerindo na conferência de 2000 Rio 2020 Rio abraçar como símbolo maior três borboletas já que o urbanista Lúcio Costa antes de falecer disse que o plano piloto de Brasília tinha forma de borboleta não de avião típica de uma civilização típica de uma civilização materialista e tecnológica quando em todas as civilizações do passado a borboleta sempre foi símbolo de renascimento maias incas e aztecas o que sugere para os próximos anos uma arquitetura irmanada de estadistas e humanistas e a do Paulo está aqui não é Paulo não outra do Paulo está aqui também pode levar lá no Paulo e outra da internet Gustavo Toledo pergunta pela internet justiça de fora possui uma linha ferra que vai região do retira até a zona norte não seria possível avaliar uma forma de metrô de superfície que beneficiaria toda a população produzindo fluxo de veículos é mais ou menos a pergunta que a gente fez mas está aí novamente outra que ações se fazem necessárias para que a cidade de fora se torne uma cidade amiga do idoso José Anísio Pitico também enviada pela internet e o Paulo arquiteto do IAB vai fazer a sua pergunta agora bom dia gostaria de parabenizar pela palestra dizer que eu sou diretor do núcleo de justiça de fora aqui do IAB a gente tem atuação desde 98 o IAB existe há quase 20 anos aqui e uma das premissas que a gente tem batido constantemente é a necessidade do plano diretor e que antes que o plano diretor ele seja efetivamente organizado colocado em votação como está hoje aqui a participação a gente participou bastante intensamente e que nesse aspecto que você traz aqui da necessidade de ter o plano e pós do projeto nós queríamos sinalizar que o IAB tem definido isso assiduamente em todas as reuniões participando ativamente também e aqui em justiça de fora tem uma prática que eu gostaria que você se tiver condições de comentar que enquanto está em processo de avaliação o plano diretor intensa há uma produção intensa da câmara de projetos de leis complementares que alteram a legislação em vigor e que vai contra o plano diretor que ainda vai ser votado vai ser implantado não se sabe então por favor essa é a minha pergunta e queria sinalizar também que o plano diretor que está em discussão ele tem vários instrumentos novos em relação a cena da cidade numa perspectiva do tombamento da preservação da memória da cidade que é muito rica não sei se você andou para a cidade há um grande acervo de imóveis ardeco eclético modernista que principalmente se concentra nessa área central da cidade então a intervenção que vier a ser feita tem que respeitar esse grande núcleo não pode ser aleatório a concentração a concentração de a população deve ser aleatória tem que respeitar essa característica da cidade obrigado bom vamos começar pelo Paulo companheiro do IAB desse trabalho voluntário viu gente que a gente faz de exatamente tentar fazer com que o debate da cultura arquitetônica seja um debate mais entranhado na sociedade como um todo recentemente lá no IAB eu defendi a tese de que o IAB deveria deixar de ser o instituto dos arquitetos para passar a ser o instituto da arquitetura do Brasil que eu acho que é o seguinte quer dizer nós arquitetos não temos ou não devemos ter um monopólio desse assunto e acho que essa é uma questão importante a cidade é tema para uma quantidade de profissionais sociólogos antropólogos uma variedade imensa de profissionais que tem todo o direito vamos dizer assim de participar desse projeto acho que o plano e o projeto são coisas que o ser humano faz eu posso ter um plano de perder minha barriga e ela é uma forma de raciocínio que acho que é uma forma de raciocínio que contamina muito a nós que exercemos esse ofício que é uma questão que eu acho que é importante não é um raciocínio do que aconteceu para trás mas é o vir a ser que a gente precisa pensar para as novas gerações e tentar construir uma outra cidade não essa que a gente vem fazendo eu acho que isso que é importante para a gente começar a ter como perspectiva afinal quer dizer o Brasil não vai acabar entendeu nossos filhos e nossos netos vão viver nesse ambiente que cidade é essa que nós estamos reproduzindo né daí eu acho que é super importante quer dizer a política urbana estabelecida no país entendeu ela precisa ter um pouco mais de consequência e abordar não estou dizendo que ela abrace essas teses que eu provoquei vocês mas que ela precisa tomar uma posição com relação a isso né nós não podemos continuar reproduzindo uma cidade que envolve sempre guetos de pobres guetos de ricos é alfavílio de um lado é favelas do outro informalidades e super controle do território para não deixar as pessoas se misturarem isso é a anticidade né então nós precisamos um pouco participar desse debate e aí eu faço uma uma coisa que muitas vezes me acusam de ser anticorporativo eu não vou fazer um discurso aqui muito defensivo né da corporação dos arquitetos mas assim de certa forma até um pouco contra será que o nosso próprio discurso não é um discurso um pouco abstrato que o conjunto da população não está entendendo ele portanto não abraça ele acho que essa é uma questão que é fundamental para a gente pensar os planos diretores eles tem uma questão eles tem um impacto profundo na vida das pessoas e acho que a gente precisa resgatar esse impacto né e por isso que eu falei assim tanto do cotidiano e por isso que a pergunta do idoso dizendo assim de uma cidade mais amigável para o idoso é super importante a gente começar a reverter essa coisa de a gente ter calçadas apertadas não ter rampa não ter uma mesmo que a gente comece a gente precisa começar a fazer alguma coisa e que eu acho que a tradição dos planos diretores eles foram assim ah esse projeto é para ele estar realizado daqui a 10 anos então os planos diretores de uma maneira geral não geram esses medidores que eu acho que são importantes né que existam que contenham nos planos diretores para que a população consiga acompanhar essa implantação eu dou um exemplo assim muito claro no plano diretor do Rio de Janeiro está dizendo assim a área da Barra da Tijuca não é uma área de ocupação incentivada a área que é incentivada é a zona norte que é aquela que eu mostrei que tem uma população imensa eu pergunto o Ilha Pura que foi a vila dos atletas foi implantado aonde? na Baixada de Jacarepaguá numa área que não era cidade expandiu a mancha urbana um lugar que deveria continuar natural foi ocupado por um empreendimento contrariando o plano diretor o IAB foi para os jornais reclamou fez nós sabemos companheiro essa luta como ela é difícil porque muitas vezes a imprensa não entende o nosso discurso não pauta os nossos assuntos mas eu acho que também nós temos que fazer uma autocrítica e falar assim a gente precisa descer desse discurso abstrato que só nós entendemos e o conjunto da população não entende afinal de contas é sobre a vida delas que essas questões espaciais impactam eu dou um outro exemplo que assim é bastante muitas pessoas que participam do IAB conhecem a minha secretária lá que é a Ana Lúcia é uma figura maravilhosa de uma simpatia maravilhosa uma negra gorda que mora na Cidade Alta a Cidade Alta é ali no no entroncamento entre a Avenida Brasil e a BR-040 que vem aqui para Belo Horizonte um lugar relativamente vamos dizer assim próximo a cidade a 100 metros dela tem o ramal de Saracuruna que é um ramal de trem que passa ali perto pois bem a Ana está levando para chegar de Cidade Alta até onde a sede do IAB que é no Flamengo no bairro do Flamengo ali no Largo do Machado uma hora e meia para se deslocar nesse território porque ela pega um ônibus na Avenida Brasil e pega todo o engarrafamento que a Avenida Brasil está sofrendo ora essa questão espacial tem um impacto no cotidiano dessa pessoa na qualidade de vida dela que é a coisa mais concreta que pode acontecer estão sendo roubadas três horas se a gente contemplar ida e volta nesse trajeto que poderia significar ganho de renda para ela ela produzir em padinha em casa enfim uma série de coisas que a gente pode pensar só que de uma maneira geral os governos e os políticos de uma maneira geral não entendem uma política espacial como uma política de divisão de renda ou de produção de uma renda indireta afinal você garantir mais tempo para essa pessoa que ela possa ficar com seus filhos que ela não ganhe nada mas que enfim pode significar uma melhora de vida há uma outra questão também que é a questão dos centros de morar nos centros todos os especialistas dizem olha às vezes no espaço de uma geração se essa geração tiver acesso a uma escola de qualidade a lazer de qualidade a bibliotecas a equipamentos culturais e eu pergunto onde estão esses equipamentos culturais nas nossas cidades estão nos centros então garantir o acesso a esse centro eu acho que é uma coisa fundamental com relação às questões do metrô de superfície eu acho que Juiz de Fora tem um potencial incrível que é exatamente essa rede eu estava conversando com o motorista que me trouxe ontem do Rio para cá e eu falei assim olha eu passo por Juiz de Fora desde que eu era muito criancinha e a gente passava por dentro de Juiz de Fora a União Indústria passava na beira do Paraibuna a gente via tinha aquela placa primeira usina hidrelétrica da América do Sul e tal não sei o que lá que acho que foi constituída pelo avô do Mascarenhas se falava o engano e tal enfim a gente passava e depois a gente passou a passar pela avenida essa obra da BR-040 demorou um tempão mas a gente começa a ver que eu vou eu tenho família em Belo Horizonte minha mãe mora lá meus irmãos então eu vou muito a Belo Horizonte vou e volto a gente começa a ver como essa estrada do contorno de Juiz de Fora ela já começa a ser ocupada quando ela na verdade não deveria estar sendo ocupada agora é claro quer dizer a gente tem uma série de agentes e atores parceladores loteadores que precisam ser chamados para essa discussão e tentar vamos dizer assim entender a lógica deles e tentar vamos dizer assim negociar porque o projeto eu acho que é o lugar do conflito ele não é um lugar de uma convergência fácil ele é o lugar na medida em que as coisas estão explicitadas é o lugar em que todos têm direito a voz agora o que a sociedade brasileira precisa parar de fazer é aquele poder de máfia da pressão por debaixo da mesa e a decisão muito não no entorno da transparência do projeto mas em cima de poderes econômicos e grupos de pressão que pautam muito contra interesses que são de todos eu dou um exemplo que aconteceu comigo e com um prefeito que eu acho que era assim até bastante bom da cidade que foi o Luz Paulo Conde era um colega um arquiteto o projeto do Rio Cidade mesmo que eu fiz teve casos de pressão exatamente dos donos de ônibus que forçaram várias situações mas que também é de novo é esse agente que eu acho que a gente precisa chamar para a mesa do projeto acho que isso é que é importante chamar para a mesa do plano e do projeto dar voz a ele entender qual é a pressão que ele está falando e tentar demovê-lo de determinadas coisas que eu estou chamando um pouco de uma cultura do debate em cima do projeto uma cultura do plano do projeto por último eu acho que tem uma coisa muito legal na referência ao Lúcio Costa de Brasília eu sou muito crítico a Brasília por uma série de coisas mas a gente não pode negar que o doutor Lúcio tinha algumas coisas que foram muito interessantes e que foram implantadas em Brasília e que não deve ter sido fácil se a gente coteja exatamente sobre essa questão dos grupos de interesse essa coisa toda eu lembro para vocês que acho que uma das melhores coisas em Brasília é a superquadra e o doutor Lúcio bateu o martelo na mesa e disse vai ser seis pavimentos e mais pilotia mas doutor mas isso precisa ser mais alto que não sei o que e tal não sei o que lá e aí ele defende isso com uma poesia que eu acho que é muito interessante ele fala não seis pavimentos é a escala do grito da mãe para chamar o menino que está brincando lá embaixo para vir lanchar no sexto pavimento e que é uma coisa que tem um debate que é mal engendrado na cidade brasileira contemporânea que é a questão da torre da não torre enfim que é a densidade quando você está defendendo uma cidade compacta você está defendendo as grandes torres não estudos dizem que a cidade por exemplo a cidade de Barcelona ela é muito mais densa do que a cidade de Chicago que é baseada nas torres Barcelona tem seis pavimentos na sua grande maioria Paris tem uma densidade fantástica também exatamente por ter essa conformação de seis pavimentos e Paris tem uma coisa interessante porque Paris foi criada antes do advento do elevador então as mais altas rendas ficavam nos apartamentos mais perto da cidade os pobres moravam nos sótãos lá em cima que é uma disposição interessante e que o elevador na cidade moderna reverteu isso o maior valor da unidade ficou nos últimos pavimentos e o menor valor junto ao solo da cidade enfim eu acho que Brasília é uma experiência ela está em andamento ela precisa agora receber outros projetos eu acho que por exemplo Brasília é pouco muito pouco amigável ao andar do pedestre que é uma coisa que esse idoso coloca e que eu acho que é fundamental e que se a gente esse ano eu passei o ano inteiro quase todo indo a Brasília a partir de quarta-feira de noite passando lá quinta-sexta e voltando na sexta de noite porque o conselheiro federal do Rio teve um problema que é o Luz Fernando Janot teve um problema de saúde eu era o suplente dele eu tive que substituí-lo e aí você vê em Brasília ali perto da rodoviária você tem uma quantidade imensa de pessoas que descem ali do transporte público e precisam andar por aqueles lugares e Brasília tem uma conformação muito pouco amigável ao pedestre desde faixa de pedestre rampas calçadas mais largas tudo isso que são coisas que a cidade brasileira precisa começar também a reverter esse rodoviarismo de que o carro se a gente apertar essa via vai dar engarrafamento que dê engarrafamento se a gente for ver eu estava vindo aqui para Jus de Fora a gente ficou em um engarrafamento na BR-040 logo ali no comecinho em Duque de Caxias e eu comentei com o motorista que estava vindo comigo olha se a gente olhar aqui só nós estamos dois nesse carro a maioria das pessoas está sozinha no carro e está andando e está preso no engarrafamento então há um rodoviarismo muito forte aqueles que conhecem por exemplo Los Angeles que é aquela foto daquele grande engarrafamento aquela é o 101 que cruza Los Angeles de norte a sul é impressionante isso existe uma lei em Los Angeles que diz assim a pista mais à esquerda é free para quem tiver duas pessoas dentro do carro os americanos diferente de nós como são muito obedientes às leis andam ficam presos no engarrafamento e só quem está com duas pessoas mesmo que anda pela pista mais à esquerda e ali é que você pode se desfrutar da velocidade que são 60 milhas por hora porque o resto está todo mundo parado no engarrafamento e sozinho dentro do carro pois bem Los Angeles tem muita gente que compra essas bonecas de sex shops para botar do lado no carro para ter essa possibilidade é uma sociedade que está ela é muito vamos dizer assim isolada solitária esse convívio eu acho que ele é esse convívio dentro do transporte público é uma coisa muito civilizatória e é uma coisa que a gente precisa realmente glamourizar de novo e eu acho que existem operações que são possíveis de fazer com relação a isso e aí eu acho que esse vale ao longo do Paraibuna que era antigo ramal da rede eu acho que ele tem um potencial incrível para ser utilizado por um VLT sou um entusiasta disso mas de novo eu quero falar assim olha um projeto feito com responsabilidade ele exatamente quer botar essas capacidades de investimento e os benefícios cruzados para que a gente construa isso um pouco conjuntamente coletivamente porque eu acho que é isso que é importante eu acho que uma sociedade democrática efetivamente democrática ela precisa um pouco ter essa cultura de debate de projeto acho que tem a gente tem que ter demorar mais tempo também debatendo as coisas não ter essa ansiedade de começar a fazer que acho que é uma ansiedade muito grande no Brasil existe um folclore eu nem sei se é verdade mas dizem que o Empire State Building na época da recessão nos Estados Unidos ele demorou nove anos para ser projetado e apenas nove meses para ser construído porque na planilha e nos planejamentos do Empire State Building sabia-se exatamente o momento que o parafuso que apareceu a parafusava a janela do 12º andar o momento exato que esse parafuso tinha que entrar no canteiro de obras é claro que isso é um folclore é claro que isso é uma figura de linguagem mas na medida em que a gente programar e planejar e projetar melhor as nossas obras a gente vai ter mais segurança não que não possa haver furos de orçamento furos de cronograma enfim essas coisas podem acontecer mas na medida em que isso for transparente a sociedade como um todo entende isso e compra essa briga e enfim vai em frente o que a gente não pode é continuar nem um pouco me dá a sensação que nós estamos um pouco num voo cego e que o Brasil ou Juiz de Fora ou Rio de Janeiro vão acabar amanhã e não a gente tem aí nossos filhos vão crescer nossos netos vão crescer a gente tem todo um futuro pela frente que é importante a gente pensar na cidade brasileira é para frente não só o que ela foi e tal não sei o que lá eu acho que tem uma outra questão que o vereador comentou aqui que eu acho que é super importante que é o patrimônio construído de uma cidade eu não foquei muito nisso mas enfim não sou da área do patrimônio da preservação mas eu acho que isso é uma coisa que é super importante afinal esse patrimônio ele nos ancora em um determinado lugar ele é uma referência para nós afetiva e acho que isso é muito importante acho que isso vai ser certamente um tema muito forte no congresso lá da UIA 2020 aliás eu esqueci de mencionar nesse mesmo tempo do congresso da UIA 2020 no Rio a gente está propondo também uma outra coisa que o Rio de Janeiro seja a capital mundial da arquitetura durante quatro meses antes do congresso a Unesco isso é um programa da Unesco vai ser a primeira vez no mundo que vai ser dado esse título a uma cidade e a gente está vamos dizer assim a gente montou esse edital e propôs isso à Unesco acho que isso vai ser também um momento da gente debater um patrimônio que o Rio tem assim como o Jus de Fora tem que foi várias vezes mencionado aqui que me impressiona nós temos o prédio do Oscar Neymar aqui do outro lado da Rio Branco nós temos exemplares de arquitetura modernista e eclética e colonial também que são muito interessantes aqui e que precisam ter efetivamente uma política de preservação e mais eu acho também que eles precisam muitas vezes ser reutilizados para determinadas coisas então o pessoal do patrimônio muitas vezes é muito purista com relação a essa questão mas eu acho que se a gente fizer projeto e fazer propostas que são propostas sensíveis a esse patrimônio construído por que que eles não podem ser reocupados com outras coisas habitação enfim eu acho que o tema da habitação é um tema muito importante no Brasil e acho que ele precisa ser mais pautado com mais responsabilidade já está também no plenário o vereador Adriano Miranda o Adriano é médico e há um conflito de horário de consultório dele com essas palestras mas é também da comissão de urbanismo e organizador nosso tempo de TV está quase na hora tem mais uma pergunta da Lilian e tem aqui do vereador Antônio Aguiar e o vereador Wagner também Lilian nome e se identificar por favor bom dia meu nome é Igor de acordo com a palestra eu percebi que os centros mais populosos são mais eficientes e como que o governo pode incentivar então essa essa prática e se o IPTU progressivo não seria ao inverso dessa prática obrigado Igor é estudante de arquitetura ou é profissional eu sou empresário e entusiasta para fazer Jusforo voltar a crescer que bom obrigado agora vou passar aqui também para o Antônio Wagner fazerem as suas considerações na verdade doutor Pedro é muito mais um comentário porque o que a gente aprendeu com o doutor Sérgio e hoje com a brilhante expressão aqui a maneira como foi colocado o assunto é o dinamismo das cidades e quanto que esses dinamismos e quanto que esse dinamismo ele provoca alteração em conceitos né eu dou aqui um exemplo adensamento há uma década atrás era uma palavra demonizada a gente não podia falar em adensamento e nós estamos aqui hoje saindo eu pelo menos estou muito mais ciente disso que o adensamento é realmente uma solução para as cidades né para as pessoas e mudança de paradigmas né como também o senhor bem disse aqui um plano diretor por ser decenal ele não é intocável nesses dez anos esse plano esse plano decenal ele pode ser revisto e modificado quando se fizer necessário e dizer que em juiz de fora nós temos um órgão de conselho de controle social que é o compur que é o conselho municipal de política urbana que é bastante atuante e essa casa não vota nenhuma lei nenhuma alteração de solo sem que a gente tenha um parecer do compur se o compur se coloca contrário essas mudanças essas mudanças não são feitas aqui então assim queria agradecer né eu também sou médico estou aprendendo muito e vendo né que a gente tem que pensar sempre de forma dinâmica e não de uma forma engessada e preconceituosa parabéns e muito obrigado também quero cumprimentar parabenizar o Pedro pela palestra e também parabenizar a comissão de urbanismo dessa casa a mesa por trazê-lo aqui para brilhantarmos com essa palestra abrirmos a nossa mente a nossa visão mas eu queria pegar um gancho dentro das suas idas e vindas do rio a Belo Horizonte quando o senhor fala de vários loteamentos grandeamentos que vê né a beira da rodovia juiz fora nos últimos tempos teve vários empreendimentos na zona rural que foram criados na época como rurais mas que acabaram subdividindo essas granjas e tornou esses imóveis acabou perdendo a característica de rural e hoje automaticamente são áreas aí com 3 mil 5 mil metros quadrados como que o senhor vê esses empreendimentos para ser tratado dentro do plano diretor vou passar aqui para o Pedro nosso tempo de TV a gente tem mais 10 minutinhos Adriano também quer falar passar para o Adriano depois o Pedro e tem mais uma da plateia bom dia ainda parabenizar pela palestra cheguei aqui me desculpar pelo atraso mas é importante esses debates e a gente tem crescido muito o vereador Zé Márcio essa proposta democrática e de debate do plano diretor porque eventualmente nós discutimos aqui nessa casa projetos de lei que vão de encontro alguns interesses específicos da população mas que são muitas vezes eu repito aqui generalistas e o plano diretor ele vai nortear esse debate fazendo que a coisa fique mais segmentada mais direcionada principalmente quando nós aqui tratamos da questão do adensamento então se eu puder comentar com relação a isso eu gostaria também da opinião do senhor e mais uma vez obrigado pela presença de todos aqui bom muito obrigado pelos elogios e tal eu acho que esses momentos são importantes exatamente para a gente consolidar determinadas posições e relativizar outras eu acho que o Igor coloca uma questão que eu acho que é super importante eu acho que assim há um preconceito no Brasil eu não vou falar de um instrumento específico IPTU progressivo mas há um um grande preconceito no Brasil contra a taxação do valor da terra eu concordo contigo Igor que essa é uma questão que deve ser colocada do ponto de vista dinâmico se nós nós temos empresários que estão com dificuldade de se manter no centro e tal não sei o que lá é um crime você aumentar o IPTU dele enfim por causa dessas questões isso tem que ser visto com muita sensibilidade e principalmente com essa questão que eu tentei falar quer dizer com a participação de todos e nenhum agente deve ser vamos dizer assim endemonizado ele deve ter direito a voz e deve ser respeitado a sua visão você está entendendo? mas eu continuo achando quer dizer que a taxação do valor da terra não precisa ser necessariamente pelo valor do IPTU ele é um instrumento fundamental para a gente viabilizar a ocupação dessa centralidade por extratos sociais mais frágeis economicamente eu acho que isso eu não tenho a menor dúvida entendeu? agora cada lugar é um lugar e isso precisa ser estudado profundamente inclusive com o pessoal do mercado imobiliário mesmo entendeu? mas eu acho que é super importante a gente não ter o preconceito de antemão contra esses instrumentos é isso que eu tentei mostrar aqui e aí acho que o vereador toca numa palavra que acho que é fundamental é esse dinamismo a dinâmica urbana é uma dinâmica muito potente ela muitas vezes a gente traça um determinado objetivo mas as coisas acontecem de outro jeito por isso que eu tentei falar com relação ao plano diretor de que o plano diretor deve criar instrumentos de medição dos objetivos que ele quer atingir para que os rumos sejam corrigidos eu dei o exemplo do do saneamento que é uma coisa vergonhosa no Brasil e que a gente precisa olha a baía de Guanabara ela não está despoluindo ela está poluindo mais entendeu então essa medição ela não pode ser feita só no final dos 10 anos ela tem que ser feita mês a mês para que olha o sedai os troncos tem que ser construídos o tratamento deve ser feito que é uma coisa que os ambientalistas não gostam mas é o tratamento em tempo seco deve ser feito na foge dos rios entendeu enfim de novo eu volto àquela questão que eu quis pontuar de que o plano e o projeto são hipóteses essas hipóteses precisam ser levantadas e elas serão cortejadas em função de custos e benefícios dela e que acho que isso precisa ser uma discussão madura sem a gente endemonizar qualquer agente nessa história eu acho quer dizer que foi colocado aqui o plano diretor decenal eu não colocaria ele como um intocado eu acho que ele deve ser um documento intocado ele deve ser respeitado mas ele precisa ser monitorado porque muitas vezes uma coisa que a gente pensa num determinado ano por causa dessa dinâmica urbana ela vai ser subvertida então eu acho que é muito importante eu acho que a gente está no ofício a gente tem esse debate muito intenso que é o seguinte a gente precisa voltar a contaminar a área de plano e de projeto como duas coisas que precisam andar juntas eu acho que o plano diretor de Juiz de Fora ele precisa indicar ações que são ações de projeto que para a gente conseguir uma determinada tendência na cidade eles precisam ser logo implantados ou precisam começar a ser implantados ou precisam ser provocados a começar a ser implantados entendeu a gente tem uma cabeça que eu acho que separa muito a ação de plano e a ação de projeto que não é muito interessante para nós eu mesmo me formei numa geração na FAO UFRJ na qual a gente tinha os arquitetos que gostavam muito de desenhar que de uma maneira geral iam para o campo do projeto e aqueles arquitetos que gostavam muito de escrever que iam para o campo do plano essa é uma dicotomia que acho que ela precisa ser rompida a partir dessa questão que eu procurei colocar do cotidiano das pessoas o cotidiano das pessoas das mais variadas pessoas é impactado por essa forma como a gente está desenvolvendo a cidade e isso é que a gente precisa ter em mente o objetivo é melhorar esse cotidiano e esse cotidiano a gente precisa também ter uma noção da escala dele a gente precisa ver que existe uma parcela da população brasileira muito fragilizada economicamente que precisa ser incluída no processo de desenvolvimento do país dessa coisa toda e o espaço é um elemento fundamental nessa história às vezes no espaço de uma geração no tempo de uma geração você por causa de ter acesso a uma escola de melhor qualidade a uma biblioteca a um equipamento cultural X a um lazer você muda a fragilidade de uma família e passa ela a ter um outro potencial porque muitas vezes essa localização no território garantiu a essa pessoa isso eu não quero aqui parecer partidário nem nada mas eu tive uma vez numa tese na USP em São Paulo e que uma menina descreveu o que o Lula passou na sua vida o Lula era um retirante veio para Santos uma família super fragilizada oito filhos morando numa favela em Santos e tal mas essa menina ela localizou perto dessa favela em Santos existia uma escola do Sesc e do Senac o Lula fez o curso de torneiro metancânico e conseguiu chegar a presidente do Brasil não estou querendo fazer campanha não estou aqui achando que ele deve ser o próximo presidente nem nada disso mas eu estou só dando um exemplo de como uma família diante de uma fragilidade muito grande reverteu num espaço de uma geração por causa de que o Lula estava essa favela que o Lula morava em Santos era próxima a essa escala do Senac se ela dependesse do Lula pegar um ônibus um transporte talvez ele não tivesse condição de fazer isso e isso é que eu acho que a gente precisa começar a gerir o território de forma com que a gente reverta esse processo de exclusão da cidade brasileira que é muito intenso entendeu ele é real e ele é efetivo obrigado aí pela oportunidade faltou uma coisa com relação a densamento o adensamento é uma questão que é polêmica e que muitos arquitetos pensam assim ah não a maior densidade vai ser conseguida com torres muito altas e isso vai ser de uma maneira geral já falei isso mas vou repetir que às vezes o elevador ele representou um problema muito grande para a cidade porque ele descolou um pouco essa vida particular isso que o Lúcio fala da escala do grito da mãe para o filho que está na rua e isso afastou muito as pessoas do tecido da cidade essa é uma coisa que a gente precisa refletir sobre ela porque muitas vezes condomínios que tem escada simplesmente podem ser mais saudáveis e podem representar uma qualidade no seu entorno imediato muito interessante para nós todos o elevador teve um impacto muito negativo assim como o carro também teve um impacto muito negativo sobre a cidade obrigado aí gente foi um prazer estar aqui nós que agradecemos ao arquiteto Pedro Aluz Moreira lembrando sempre que todas as palestras e debates estão disponíveis na internet no youtube e também são transmitidos ao vivo reprisados pela tv câmara assim como o material dos palestrantes o nosso e-mail para contato dúvida perguntas planodiretor arroba câmara jf.mg.gov.br a proposta de lei do plano diretor se encontra disponível também nesse no site da câmara assim como no site da prefeitura amanhã a gente tem um debate a partir das 10 horas onde serão discutidos principalmente com associações de moradores do capítulo 38 ao capítulo 72 dessa proposta com a CEPLAG Secretaria de Planejamento e Gestão da Prefeitura vamos tratar de área urbana e rural regionalização de macro áreas e macro zonas agradecer a todos aqui que estão presentes agradecer o Pedro e é o trabalho da câmara municipal de hoje fora debatendo ao máximo popularizando ao máximo divulgando dando transparência a aprovação do plano diretor senhoras e senhores bom dia obrigado